Tá querendo trocar de computador, tá querendo comprar o seu computador, não vai fugir não. Você fica o ano inteiro sem vir aqui. Não, o ano inteiro não, o ano começou agora, acabou de começar. Ano 2000, hora certa de você mudar aí a sua máquina ou então comprar o computador que você estava querendo, né? Exatamente, que na EasyRAP você vai encontrar todo o computador que você necessitar. E aí se tiver uma dúvida na hora de tirar a configuração, não tem problema não. Pode ligar, o pessoal especializado vai te dar um atendimento, vai te dar dicas, dicas importantes para você ter o seu computador, periféricos, jogos, softwares, enfim, impressoras. Tem notebook, dá uma olhadinha aqui, notebook para você que você vai encontrar na EasyRAP num preço muito legal, certo? Exatamente, só alguém vai consultar. E também vai encontrar para você que tem padaria, para você que tem bar, tem lanchonete, precisa descobrir, saber onde estão as notas falsas. Esse aqui é o identificador de notas falsas, é isso? Exatamente, isso aí. E quanto é que custa um deles? 150 reais. 150 reais, se vai se prevenir aquelas notas de 10, 50, 100, enfim, notas falsas, ele identifica, nota falsa não fica, fica de outra cor. Fica na cor original, a nota original fica na cor original. Nota falsa muda de cor. Muda de cor. Exatamente. 150 reais? 150 reais. Vamos falar de computador agora, você vai vender um Celeron 400? Um Celeron 433. Boa, melhorou. Celeron 433 com kit multimídia, fax modem, monitor de 14 digital colorido e o preço. Quanto? 1.415 reais à vista ou financiado. Repita. 1.415 reais à vista ou financiado até 16 vezes. E até 16 vezes. Até 16 vezes. Então pode vir buscar o seu, ah, eu quero outro computador, eu quero... Tem Pente 13 450, tem Pente 13 500, tem toda a configuração que o cliente necessita. É só ver aqui nesse final de semana, tá? De segunda a sexta-feira? Das 8 às 20 horas. Sábado. Das 9 às 18. Domingo. Das 10 às 18. Avenida Nossa Senhora do Sabará. Sábado 1448. Ah? Telefone 533-18840. E tem também na Avenida Carrão. Conselheiro Carrão. Conselheiro Carrão. 3190. E o telefone? 218-2297. 218-2297. Easy Help. Informática, tudo à pronta entrega. E você não vai esperar 10 dias para receber o seu computador. Vai receber agora. Bora, 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 bora.